Música Música Já lembrando que o centro da casa dela É o altar, é Jesus Jesus que é o centro, o coração da vida de Nossa Senhora E que ela tanto deseja que seja também o coração Da vida de cada um e cada uma de nós Por isso na casa dela Mas comecemos saudando aquele que queremos Viver presente e acolher no mais profundo De nossas vidas Principalmente através de mais esta Eucaristia Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado E agora também vamos saudar Nossa Senhora Salve Maria Salve Maria Queridos irmãos, queridas irmãs Presentes fisicamente aqui no santuário Na casa da mãe aparecida E queridos irmãos e irmãs Que também se unem a nós ao redor Da mesma palavra Do mesmo altar A partir do aparecida ao vivo Pela rede aparecida de comunicação Que todos nós para a alegria de Nossa Senhora Certamente a maior alegria que podemos dar para ela Sejamos então essa comunidade Essa assembleia reunida Aqui e a partir dos meios de comunicação Para acolher o fruto da missão de Nossa Senhora O fruto que deu, dá e sempre vai dar sentido Para a vida de Nossa Senhora Missão de trazer Jesus Trazer Deus encarnado para dentro Da vida de cada um e cada uma de nós Então com esse desejo que nós temos Então de ser acolhida Para o fruto por excelência Da missão de Nossa Senhora Que é acolher Jesus Na sua palavra e na Eucaristia Iniciemos então esse nosso momento fundamental Cantando Número 2 do folheto O Senhor está para chegar Já se cumpre a profecia O seu reino então será Liberdade e alegria E as nações enfim recebem Salvação a cada dia Das alturas Orvalhem os céus E das nuvens Que chova a justiça E a terra se abra ao amor E germine o Deus salvador Vem de novo restaurar-nos Vem de novo restaurar-nos Estarás Indignado contra nós E a vida não darás Salvação e alegria Ou talvez não nos trarás Das alturas Das alturas Orvalhem os céus E das nuvens E das nuvens Que chova a justiça Que a terra se abra ao amor E germine o Deus salvador Que a terra se abra ao amor E germine o Deus salvador Certamente querido irmão Diácono Cícero Da Diocese de Mogi E das cruzes Maravilha Então querido irmão Querido irmão Vamos manifestar a alegria Certamente que Nossa Senhora A alegria e a esperança Que Nossa Senhora vive Nos acolhendo aqui Nesse tempo fundamental Para ela Ela continua Querendo trazer Jesus Para dentro de nossa vida Estamos aqui exatamente Para isso Mas vamos também Manifestar a nossa alegria Não sabemos de onde vem Cada um de nossos irmãos e irmãs Mas sabemos Somos uma só família Somos irmãos e irmãs Ao redor do mesmo altar Da mesma vida Então vamos manifestar A nossa alegria A alegria de Nossa Senhora Também assim com esta Nossa manifestação Nos acolhendo uns aos outros Com uma salva de palmas E além das intenções Que nós temos Deixados aqui Nesse grande cálice Bastante já Pleno de Muitas intenções Queremos também colocar Mesmo no silêncio Do seu coração A sua intenção aqui Sobre o altar Mas também queremos fazer De todos nós Essas intenções Agradecer a Deus Aniversário de casamento E pedindo pela vida Que continue Essa vida tão bonita De casamento De matrimônio De Antônio João Barbosa E Vera Vieira Rodrigues Barbosa Também Queremos acolher As Romarias Que se registraram Em nossa Secretaria De Pastoral De Minas Gerais Da cidade de Botelhos E de Alagoas Bem longe Que maravilha De Arapiraca E queremos também Na alegria E na certeza De nossa fé Agradecer a vida Dessa nossa irmã Que há um ano Foi chamada por Deus Para junto de si Para a plenitude Da vida Maria da Conceição Pinto E pedimos também Pela saúde De toda a família Dessa irmã Que está junto De Deus Maria da Conceição Pinto Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém O Senhor Que encaminha Os nossos corações Para o amor de Deus E a constância de Cristo Esteja convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo O Senhor está entre nós Mas cantamos de início Que Ele vem vindo Ele quer vir Para cada vez mais Dentro de nossa vida É aqui dentro Da nossa vida Que Jesus quer viver Plenitude De presença dele Aqui no mundo E o que impede isto Quantas vezes São nossas fragilidades Aquela falta de decisão Mesmo de vivermos O reino dos céus Logo de início Entreguemos a Deus As nossas fragilidades Para que possamos de fato Assim colher melhor O Seu reino Acolhendo Jesus Em nossos corações No canto Na alegria E na confiança Peçamos perdão Número 13 Senhor Que sois o defensor Dos pobres Tende piedade De nós Que sois o defensor Que sois o defensor Que sois o defensor Cristo que sois o refúgio dos fracos Vem de piedade de nós Cristo é eleição Cristo é eleição Senhor que sois a esperança dos pecadores Vem de piedade de nós Queriei eleição Queriei eleição Deus sempre misericordioso tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém Oremos Despertai Senhor o vosso poder e socorrei-nos com a vossa força Para que vossa misericórdia apresse a salvação que nossos pecados retardam Por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho que é Deus e convosco vive reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos Amém 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 é aquele que vem vindo em nome do Senhor, bendito é aquele que vem vindo em nome do Senhor. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia, é melhor buscar refúgio no Senhor do que pôr no ser humano a esperança, é melhor buscar refúgio no Senhor do que contar com os poderosos deste mundo. Bendito é aquele que vem vindo em nome do Senhor. Abri-me vós, abri-me as portas da justiça. Quero entrar para dar graças ao Senhor. Sim, esta é a porta do Senhor, por ela só os justos entrarão. Dou-vos graça, ó Senhor, porque me ouviste e vos tornastes para mim o Salvador. Bendito é aquele que vem vindo em nome do Senhor. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja em nome do Senhor, aquele em que seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor, desta casa do Senhor, vos bendizemos, que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. Bendito é aquele que vem vindo em nome do Senhor. Bendito é aquele que vem vindo em nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Bendito é aquele que vem vindo em nome do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva. Caiu a chuva. Vieram as enchentes. Os ventos deram contra aquela casa. Mas a casa não caiu. Porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva. Caiu a chuva. Vieram as enchentes. Os ventos sopraram. E deram contra a casa. A casa caiu. A sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a profunda. Amém. 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 uma impressão, que parece que quem tem, vive a esperança mesmo nesse tempo, é Deus, e Deus parece que quer colocar essa esperança dentro de nós, quem sabe alguém de nós já esteja meio desanimado, não veja mais sentido, pelas leituras principalmente, eu vejo assim um Deus mais ansioso de plantar esperança, colocar uma saída, quem sabe se eu não vejo saída, mas colocar uma saída na minha vida, na vida do seu povo, olha o que nós ouvimos de Deus a partir da primeira leitura do profeta Isaías, Deus diz assim, vai se ouvir essa canção, esse canto, essa manifestação de alegria lá em Jerusalém, e o que que se vai cantar lá em Jerusalém? Nossa cidade, é uma cidade fortificada que nos dá segurança, quem que não quer isso? Segurança, temos plenas condições de viver em paz, sem medo de ninguém, e sem por medo em ninguém também, e Deus através do profeta, Ele diz, essa cidade maravilhosa, Deus cercou com muros, e ainda com um antimuro, como que uma proteção para o próprio muro, para que seja realmente uma cidade que nos dê segurança, mas como que Deus realiza tudo isto? Olha que maravilha querido irmão, querida irmã, Deus ainda através do profeta diz, abram as portas dessa cidade, para que entre um povo justo, um povo cumpridor da minha palavra, um povo firme nos seus propósitos, que não desanimo por qualquer coisa, então nós vemos queridos irmãos e irmãs, então que esta fortaleza, essa paz que Deus quer tanto construir, está dizendo que olha gente, vocês tem que esperar comigo, vocês tem que beber, que comer, se alimentar da minha esperança, e da força que eu vou dar para vocês, é através de vocês, essa multidão de justos, são esses ou através desses que eu vou construir uma cidade fortificada, mas como que pode acontecer isto? Continua ainda Deus dizendo através do profeta, Deus vai derrubar aquelas pessoas altaneiras, que estão quem sabe exatamente, ainda não permitindo que aconteça o reino de Deus, Deus vai derrubar a cidade orgulhosa, Deus vai fazer essa cidade totalmente destruída, essa cidade vai beijar o pó da terra, vai ser inteiramente destruída, mas de que jeito querido irmão, querida irmã, qual foi o último versículo que nós ouvimos, dessa primeira leitura? Hão de pisar, pisar, essa cidade, quem? Os pés dos pobres, as passadas dos humildes, olhe querido irmão, querida irmã, o que Deus quer dizer para mim e para você? Se você for esse pobre, esse humilde, é através de você, que eu vou destruir a cidade orgulhosa, e construir uma cidade fortificada, uma cidade de paz. E não é isso de certo modo que Jesus fala para nós, no evangelho que nós acabamos de ouvir? Na primeira leitura Deus diz que vai entrar nessa cidade, podemos dizer que vai acolher o projeto de Deus, vai realizar o reino dos céus aqui na terra, os justos que vão entrar pelas portas dessa cidade. E Jesus começa dizendo para nós, está ali no evangelho que escutamos, Jesus disse aos seus discípulos, então discípulo e discípulo de Jesus, sou eu, é você. Então é para mim, é para você querido irmão, querida irmã, que através de São Mateus, hoje Jesus quer dirigir essa palavra. Não são aqueles que dizem, Senhor, Senhor, que vão entrar no reino dos céus. Podemos dizer que vão compor essa multidão de justos, que de fato, são a força que Deus conta ter aqui na terra. Mas, são essa multidão realmente, vão entrar no reino dos céus. Vão acolher a proposta de Deus, aqueles e aquelas que realizam a vontade do meu Pai que está nos céus. E qual que é a vontade do meu Pai que está nos céus? É exatamente que nós construamos na nossa pequenez, na nossa pobreza, essa cidade, símbolo da sociedade que Deus espera, uma sociedade de paz. Uma sociedade sem violência. Não é o que Deus dizia para nós em outras palavras, nessa semana, tão curta, mas já tão rica de palavra de Deus para nós. Quando Deus dizia, por exemplo, que quem, certamente são aqueles orgulhosos. Quem tem uma lança, quem tem uma espada na mão, vai transformar essa espada, essa lança, num arado, numa foice, numa enxada. Em vez de lutar para destruir a vida do irmão. E vitória a ser, quanto mais eu piso e aniquilo o irmão, aí que eu sou grande. Não, Deus não quer isso. Isso não é reino de Deus. É exatamente essa cidade que Deus quer. Pela força dos pobres e dos humildes, arrancar, antes de tudo, do meu coração. E assim também, do coração de nossas famílias, do coração de nossas comunidades, do coração da própria humanidade. E nesse sentido, querido irmão, querida irmã, como que é bonito nós realmente termos Nossa Senhora. Como aquela que, como ninguém depois de Jesus, nos ensina e nos ajuda a acolhermos os grandes sonhos de Deus. Não é isso que Nossa Senhora fala para nós, no Evangelho de São Lucas. Quando ela diz assim, a minha alma está cheia de alegria. Porque Deus olhou para a pequenez, para a pobreza, para a justiça, para o quase que o nada que eu sou. Porque olhou para essa pequenez que eu sou. E fez grandes coisas em mim. É desse jeito que Nossa Senhora diz, é que Deus vai derrubando os poderosos dos tronos. Os orgulhosos de que fala a primeira leitura. E vai dando espaço exatamente para os humildes. É assim que Deus vai, realmente, indo de encontro aos seus famintos. Os famintos serão saciados. Vamos pedir a Nossa Senhora, querido irmão, querida irmã. Jesus acaba de dizer para nós. Então não é dizer Senhor, Senhor. Não é, quem sabe, cantar bonito na missa aqui. Responder direitinho todas as invocações que nós devemos fazer enquanto Assembleia. Jesus diz, isso é importante, mas não é isso que de fato determina que nós estamos de fato acolhendo o reino de Deus. Que nós de fato estamos vivendo o advento. Estamos nos preparando para cada vez mais viver esse grande mistério da vinda de Jesus até nós. Jesus, querido irmão, querida irmã, não é exatamente aquele cumpridor da palavra. Jesus não é aquele de que fala na primeira leitura, aquele firme nos propósitos. Quando mais pesou a cruz na vida de Jesus, o que que Ele fez? Não é que o Pai jogasse aquela cruz para longe. Não Pai, o meu desejo é esse. Meu profundo anseio na minha carne é esta. Mas, querido Pai, faça-se a vossa vontade e não a minha. Então Jesus, podemos dizer, Ele é o primogênito dessa multidão de justos. Que são capazes de ir cada vez mais destruindo a cidade, a sociedade, do orgulho, da arrogância. E construir realmente o reino dos céus, o reino da paz, o reino da solidariedade. O reino sem espada, o reino sem lança, o reino com arado. Reino com instrumentos, unicamente para construir alimentos e assim construir a vida. Vamos pedir a Nossa Senhora, que hoje Deus possa contar comigo e com você, na nossa pequenez. Que sejamos esses pés dos pobres, as passadas dos humildes, pelas quais Deus quer realmente, contando conosco, que seja a sua força nesse mundo. Ir revertendo cada vez mais esse mundo tão diabólico, tão demoníaco, tão infernal que ainda existe. Até com guerras, para dar espaço realmente para o reino que o Pai quer continuar inaugurando. A partir de Jesus, cuja única arma, Jesus não tinha espada. A única arma de Jesus era o amor, o amor que não se dobra, mesmo diante da própria morte. Então, que Nossa Senhora nos ajude, realmente, a irmos nos tornando seguidores e seguidoras de Jesus. Na simplicidade, na pobreza nossa, única força com que Deus conta, a realmente construir uma sociedade nova. Amém. Então, esse Deus tão esperançoso, tão cheio de esperança, que deseja tanto plantar esperança e força em nossas vidas, para sermos cumpridores da sua vontade, a Ele nós vamos responder assim, depois de cada invocação. Senhor, iluminai nossa vida. Senhor, iluminai nossa vida. Despertai-nos para contemplar vossa face divina, resplandecente na face dos irmãos e irmãs, principalmente na dos mais sofredores, rezemos. Senhor, iluminai nossa vida. Revesti-nos dos mesmos sentimentos de vosso Filho e fortalecei-nos na prática do bem, da caridade e da solidariedade, rezemos. Senhor, iluminai nossa vida. Ajudai-nos, por vossa graça, a construir nossa vida na rocha eterna de vosso amor, na prática da misericórdia e no acolhimento dos necessitados. Senhor, a exemplo de Santo Ambrósio, rezemos. Senhor, iluminai nossa vida. A seguir de Jesus, que Nossa Senhora mesma nos ajude a ser a pequenez nossa, mas pequenez de Deus, na justiça, no amor, na solidariedade, a realmente ir revertendo a situação diabólica do mundo para a situação de reino de Deus, rezemos. Senhor, iluminai nossa vida. Acolhei, ó Deus querido, as nossas súplicas, também porque vos pedimos pelo Mediador, por excelência que nos destes, vosso Filho Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, momento de nosso ofertório. O que certamente Deus mais deseja de nós, a partir da sua palavra principalmente, é o nosso coração, que Deus quer cada vez mais desarmar. E desarmar de armas, de violência, de conquista, de dominação e armar de armas de solidariedade, de amor e de serviço. Mas desejando também, fazer a sua oferta para as obras que Nossa Senhora faz no seu santuário. E a partir do santuário, ao longo dos corredores, faça a sua doação, a sua oferta. Mas na alegria de vivermos ofertório nesse momento, rezemos cantando. Número 20 As nossas mãos se abrem, mesmo na luta e na dor, e trazem pão e vinho, para esperar o Senhor. Deus ama os pobres e se fez pobre também, desceu a terra e fez pousada em Belém. As nossas mãos se elevam, para num gesto de amor, retribuir a vida, que vem das mãos do Senhor. Deus ama os pobres e se fez pobre também, desceu a terra e fez pousada em Belém. Deus ama os pobres e se fez pobre também, desceu a terra e fez pousada em Belém. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Celebrando os divinos mistérios, nós vos pedimos, Senhor, que o Espírito Santo infunda em nós aquela luz da fé, que iluminou o Santo Ambrósio, para difundir sempre a vossa glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é o bom pastor, que deu a vida por suas ovelhas e continua a apacentar o seu rebanho, doando à igreja pastores segundo o seu coração. Na vida de Santo Ambrósio, reconhecemos os sinais do vosso amor por nós. Na sua voz, a vossa palavra, nos seus gestos, o vosso poder. Por isso, com a multidão dos anjos e dos santos, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Osana nas alturas, osana nas alturas. Bendito que vem, em nome do Senhor. O céu e a terra proclamam a vossa glória, cantando a vossa glória. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade, santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor A todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos, que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedê-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tem de piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os Apóstolos, Santo Ambrósio, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, A fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, 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 amém. Amém, amém, amém. Amém, amém. Amém, amém. Amém, amém. Amém, amém. 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 Amigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. 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 Abre tua porta que alguém está batendo Abre tua porta que alguém está nascendo É Jesus que vem a ti Por que não respondes? Por que tu te escondes? Impede Jesus de renascer Por que não respondes? Por que tu te escondes? Impede Jesus de renascer Tira este manto que veste o velho homem Tira da vida ideais que te consomem Abre a porta pra Jesus Por que não respondes? Por que tu te escondes? Impede Jesus de renascer Por que não respondes? Por que tu te escondes? Impede Jesus de renascer Quando acolheres idosos e crianças Para cobri-los de paz e de esperança É Jesus que vem a ti Por que não respondes? Por que tu te escondes? Impede Jesus de renascer Por que não respondes Por que tu te escondes? Impede Jesus de renascer Por que não respondes? Por que tu te escondes? Impede Jesus de renascer Impede Jesus de renascer Parece que é o pai, não é? O pai realmente Querendo a todo custo Nos despertar Para essa realidade tão grande Ele quer que o seu filho seja acolhido Se transforme em vida das nossas vidas Então vamos assim agradecer Muito a esse maravilhoso Deus Que nós temos Parece que ele que mais deseja A vida eterna pra nós Do que nós mesmos E nós mesmas É o amor do pai, não é? Que não quer Ninguém faltando na casa Que preparou para a inteira humanidade Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém De modo especial Vamos agradecer a Jesus Que na Eucaristia Que tem esse amor Que realmente não tem medida Ele, Criador Assume condição de criatura De pão, de vinho Exatamente para mostrar O quanto ele nos ama Então vamos de modo especial Agradecer a Jesus Que de fato na Eucaristia Como que traz o céu Palpável Para o meio de nós Para dentro de nossas vidas Graças e louvores Se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Oremos Ó Deus Ó Deus Destes para nós Santo Ambrósio Como modelo de pastor De quem realmente vive o vosso reino Acolhe o reino E abre o reino Para os seus irmãos e irmãs Ajudai-nos também Também com Santo Ambrósio A acolher sempre mais O vosso reino Acolhendo o reino E levando esse reino Aos nossos irmãos e irmãs Pedimos por vosso filho Jesus Cristo Na unidade do Espírito Santo Amém E agora como é costume Aqui nós vamos terminar A nossa Eucaristia Acolhendo a bênção final Na nossa consagração O Diácono Cícero Vai rezar em nosso meio E nós voltando-nos Para a imagem de Nossa Senhora Daqui a pouco Vamos estender a nossa mão direita Oferecendo nessa mão direita Sobretudo o nosso coração O coração O coração que o Pai quer Cada vez mais renovado Se é um coração orgulhoso Ainda construir a A cidade do orgulho Da vanglória Da dominação O Pai quer um coração De justo Um coração pequeno Como o coração De Nossa Senhora Como o coração De seu próprio filho Aqui entre nós Então Voltando-nos para a imagem Com o Diácono Cícero Entreguemos-nos As mãos de Nossa Senhora Para que ela também Vá ajudando a fazer Esse coração Tão sonhado Que o Pai deseja Pulsando em nossas vidas Ó Maria Santíssima Pelos méritos De nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida Imagem de Aparecida Espalhais inúmeros benefícios Sobre todo o Brasil Eu Embora indigno De pertencer Ao número De vossos Filhos e filhas Mas cheio De desejo De participar Dos benefícios De vossa misericórdia Prostrados Os vossos pés Consagro-vos O meu entendimento Para que sempre Pense no amor Que mereceis Consagro-vos A minha língua Para que sempre Vos louvem E propague A vossa devoção Consagro-vos O meu coração Para que Depois de Deus Vos ame Sobre todas as coisas Recebê-me Ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado Deu-nos por mãe No ditoso número De vossos filhos E filhas Acolhei-me Debaixo De vossa Proteção Socorrei-me Em todas As minhas Necessidades Espirituais E temporais Sobretudo Na hora Da minha morte Abençoai-me Ó Celestial Cooperadora E com a vossa Poderosa Intercessão Fortalecei-me Em minha Fraqueza Afim de que Servindo-vos Fielmente Nesta vida Possa louvar-vos Amar-vos E dar-vos Graça No céu Por toda Eternidade Assim Seja Ai Nos Abenção Ó Mãe Querida Nossa Nossa Senhora Aparecida Convido o Diácono Cícero para que juntamente abençoemos a Assembleia O Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão da querida mãe aparecida, a pequenina, a pobre nas mãos de Deus Que nos abençoa Que nos abençoa e Deus Que nos abençoa e Deus nos dando também essa pequenidade, essa justiça para sermos a sua força construindo uma sociedade sem armas, sociedade de justiça e de paz, sociedade de paz, sociedade de justiça e de paz, o Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém Que a alegria do Senhor seja a vossa força e dêem paz e o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Mas querido irmão, querida irmã, antes de nos dispersarmos, vamos também manifestar a nossa gratidão a Nossa Senhora Jesus ser o primeiro lá dessa cidade nova que custou para ele E Nossa Senhora para ela não foi menor muito o preço não, que ela pagou também De ser mãe desse Messias tão rejeitado no seu tempo e quem sabe até nos dias de hoje Mas Nossa Senhora foi até o fim para dar força a Jesus e a todos aqueles e aqueles que querem seguir o caminho de Jesus Então Nossa Senhora é essa fortaleza ao nosso lado, sustentando a nossa fé, a nossa fidelidade Vamos agradecer então a ela Viva a Mãe Aparecida Viva Viva Jesus que ela continua trazendo para nós E vivam os devotos e devotas da Mãe Aparecida Dentro de meia hora teremos a próxima missa aqui no Santuário Missa transmitida pela TV Aparecida Logo depois do canto final, vamos dar as bênçãos para a sua volta Para a sua casa, você que não é daqui E bênçãos para os objetos que você trouxe E quer levar com esse sinal de proteção de Deus Logo depois do canto final O Graça Rogai por nós Orai pelo mundo Ó Maria Nossa Senhora Aparecida Legenda Adriana Zanotto